Nossa, mano, se eu contar uma, ou vocês vão rir de mim, ou vocês vão rir de mim, porque, mano, tá, viu, aqui, ó, com a minha caneca do Game of Thrones, ó, toda linda, vocês podem ver que tá tudo derramado, assim, não, não é porque eu não sei beber o negócio, eu fui subir pra cá porque tá frio, e eu tropecei, mano, tropecei na escada e derrubei tudo, mano, não, eu tô pistola da vida, tô bravo, mas hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de Anime Dimensions, e... E hoje eu decidi comprar um primeiro personagem, mano, tipo assim, eu vou ser daquele cara diferente, tá ligado, eu vou comprar um personagem, porque eu sei que daqui a um tempo eu vou ganhar o Tanjiro, eu já vi como é que funciona esse aqui, só que, mano, tem o Asta, tá ligado, eu ainda não... não é daquele jeito, e, mano, eu vou comprar o Asta, eu vou comprar o Asta que se exploda, talvez alguém possa falar que eu tô cometendo um erro, mas, mano, comprei o Asta e... Ih, tô com a astinha, vambora que eu peguei o Asta, ih, e agora vamos lá, nossa, criou no Hardcore... não, eu cliquei em Live, será que foi? Eis a questão, eu acho que foi, ontem tava... mano, ontem tava complicada a situação, velho, toda hora, o negócio crachava e agora, ó, vamos dar, vamos lá, Black Slash... Nossa, esse aqui é bom, hein? Nossa, esse aqui ele gira igual o... Como é que fala? Gira igual o... o Itigo, deixa eu ver o 4... Eita, pega! Toma! Ih, rapaz... Não, mas aí, mas aí, mas aí, eu tô sendo carregadinho o BR... Toma, toma... Ih, era meu momento de brilhar, meu parceiro... Tá, agora chegou pelo menos o encoraçado aqui, tá, beleza... Ah, beleza, fui carregadinho o BR... Peraí, ele tá... Ah, ele tá de... de... de Zenitsu, eu acho que é isso, velho... Eu não vou comprar um ou outro agora, eu vou dar uma segurada, tá ligado? Toma! Toma! Ah, eu preciso dar meu dano também, né, velho? Ih, rapaz... Deu muito mais dano do que eu... Não, 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 não! Uai! Lagou... Não, aí agora eu fiquei triste, mano, porque eu mandei voltar e o negócio não voltou... Véi, é a primeira vez que eu morro, não sei nem como é que é a tela de coisa... Nossa, você tá com mil tarará de vida, velho... Level 43, mano... Será que isso... É, mano... Será que ele é... Será que a gente pode chamar ele de pro player? Quero ver quanto de dano ele vai tirar, ó... Já foi ali, deu um pulinho, deu um dash... Mano, um ataque... Ó, deu um dash pra trás, desviou... Nossa, só nessa... Mano, 3 mil... Caramba, velho... Nossa, mano, ele dá muito dano, mano... Tá doido, velho... Olha isso... Matou! Eita! GG ainda mandou uma carinha... Eu vou clicar em re-entre... Quero ver se ele vai... Eu tentei clicar em re-entre, né, se ele quiser re-entrar... Me carrega... De novo, né? É, gente... Infelizmente, eu fui abandonado pelo pro player... Mas eu não vou esquecer daquela sensação de ter alguém level 43 me carregando... Eu entrei no servidor público agora e, mano... Não sei... Eu não sei como é que é jogar com as outras pessoas... Vamos ver aí como é que os caras trampam... Ó o Tanjiro... Não sei como é que funciona aí... Mas eu vou tentar dar o meu melhor... Level 15 já... Ah, eu tô upando rapidão, mano... Também tô com o dobro de XP com os códigos ali... Então, tipo assim... Dá pra subir bem rápido... Dessa vez, eu não vou ficar moscando... E, velho... Eu não sei se foi coisa da minha cabeça... Mas parece que... Nossa, o cara já tá morrendo, velho... Parece que lagou aquela hora lá, velho... Tipo, então eu acabei indo pro lugar que eu não queria ir... Mas... Tudo bem... Faz parte, né? Bom, o cara que level 29 tá tankando... Cara... O João lá era pró mesmo... Porque pra ter mil de vida... Esse aqui é level 29... Não tem mil de vida, mano... A diferença do Asta pro Tanjiro... É que o Asta... Ele dá, tipo assim... Ele acerta dano bem de mais longe... Do que o... O Tanjiro não... Do que o Ichigo, né? Quando ele gira assim, ó... Boa, boa, boa... Ih, o outro foi pra vala... Sobrou só eu e o meninão aqui... Ai, saudades pro player... Vamos bater atrás dele... Gira, 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 gira... Ah, beleza... O parceirão morreu... O que era level 29 que era suposto a me carregar morreu... Tá, eu não posso moscar muito nesse ataque não, velho... Tá, tá... Nossa, mano... Eu não dou dano nenhum, velho... Nossa, isso aqui pra mim vai ser impossível, mano... Três mil de vida ainda... Como é que ele foi morrer, mano? É só pegar os padrão aqui... É, talvez ele possa ter lagado, né, mano... Não lagou comigo... Por que que não pode ter lagado com ele? Já gira aqui... Ih, me lasquei... É, aquele ali eu já vi que eu já não ia conseguir evitar, velho... Beleza... Nossa, eu não devia ter usado esse dash... Não, não... Porcaria... É, o maluco até que tô, velho... Vou ficar sozinho aqui na bota... Nossa, vacilei, velho... Tá, tá, tá... Nada que vai me abalar... Vamos... Ainda tem seis minutos pra gente tentar aqui... Vamos lá... Beleza, desviamos aqui... Não, não... King de life... Tá, se eu errar agora qualquer coisa eu posso... Já era... Vamos ao último... Ataquizeiro aqui... Saí rodando... Tá, aqui... Beleza... Tá, tá, tá... Tá safe, mano... Não, morri... Nossa, cinco de vida, velho... Ok... Não, não... Toma ataquezão... Desviei... Tá, tranquilo... Roda, 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 Jiquiti... Tá, esse dashzão é o mais fácil de esquivar, velho... Esse aqui eu preciso ir um pouquinho mais distante dele pra eu conseguir desviar de uma forma melhor... Nossa, parece que o dash ele tá a ver, mano... Tá errando de propósito... Não, não, não morri... Um de vida, velho... Nossa, mano... Vacilei... Deixei quatro de vida, mano... Devia ter dado esse dash pra cima... Pô, mas aí também, mano... Os caras... Nossa, mano... Os caras com dor, velho... Os caras com dor... Péssimos... Péssimos... O que era pra ser level 29, que era pra me carregar, não... Cara... Isso aqui precisa de gente, viu... Deixa eu ver se tem alguma aqui pra me dar pra eu... O problema de jogar sozinho... É isso, família... Eu tô level 15, então eu tenho que criar ainda... Tá, deixa eu vir aqui na bag... Que eu tenho carta level 11... Deixa eu ver se tem alguém comigo... Ah, já tem uns caras aqui... Vou startar já, de novo... Nossa, mano... Ô... Saudades pro player, velho... Ô... O cara quando... O cara quando é bom no joguinho... Né... Pra, pra, pra... Level 40... Eu ainda não vi, mano... Qual que é a questão dos levels... Mas, ó... Vocês podem ver que tem gente, tipo assim... Que a maioria dos levels é tudo meio que... Que baixo, né... Se ninguém... Se o cara não quis me ajudar aqui... Não, velho... O cara não quis me ajudar, não... Tá de Tanjiro... Provavelmente pegou o Tanjiro de graça lá, mano... Vamos girando aqui... Saindo de ladinho... Uso o dashzão... Tá, não posso tomar dano pra eles, velho... Ah... Obrigado... Obrigado pela parte que me toca... Nossa, os caras não desviam, mano... Vai morrer, velho... Olha o outro lá, mano... Fica no pé do bicho, velho... Sai daí, meu filho... Desvia, meu guerreiro... Nossa, morreu já, velho... Ô, meu Deus do céu, meu filho... Cara, parece que o pessoal, tipo... Sei lá, não quer jogar, mano... Ai, morri... Morreu... Ô, meu Deus do céu... Toma... Aí, ó... Só giradão, mano... Nossa, eu não desviei, velho... Tá, beleza... Não adianta eu ficar vivo, mano... Eu não passo dos titãs... Pra mim é muito difícil... E o... E o Asta ainda, mano... Eu não peguei as manhas dele... Então, velho... Pô, aí é tenso, cara... Aí é tenso, mano... Bom, dessa vez tem um level 31, mano... Tem um cara level 31... Vamos ver se eles estão empolgados pra querer ganhar ou não, né... Porque, mano... Nossa, o cara nem entrou, velho... Entrou... Ah, entrou sim... Tá, vamos lá... Ok... Esse cara tá de Gojo, mano... Tá... Tá, pelo menos o Naruto aqui tá tentando me ajudar... Tá, o Gojo apareceu... Nossa, mano... Muito forte, velho... Olha isso, mano... Tô tentando ajudar... Porque eu posso... Cara, ele já deu 7k de dano, mano... Então, ó... Vou tentar tancar um pouquinho aqui... Não, mas não dá não, mano... Nem um pouquinho dá... Vamos sair girando aqui... Boa... Ó, esse time aqui parece que já tá muito mais entrosado que o outro, velho... Ó, já peguei até level 16... Ó, o pano no meio do negócio... Vamos ver como é que ele vai ser... Nossa, ele tá muito lagado, mano... Nossa, ele já tirou... 2k de vida com o negócio, velho... Não, dessa vez... Dessa vez eu tô sentindo que vai, mano... O Gojo aqui vai ajudar a nós, mano... Tome, pronto... Ah, eu tô até dando uma quantidade de dano legal, velho... 4 mil... O cara deu 20... Nossa... Limpo fé é tudo... Nossa, mano... O Gojo dá muito dano, velho... Na boa, mano... Nossa, eu fico pensando... Isso aqui já tá começando a ficar difícil... Imagina o outro level, mano... O outro mapa, no caso... Beleza... Nossa senhora, mano... É um regaçante... Tá pega, velho... Vai ajudar o maluco aqui, né, velho... O maluco tá fazendo tudo sozinho, mano... Agora tem o Colossal... O Colossal, pelo que eu vi... Ele tem um bagulho diferente, mano... E a gente já tá no Nightmare, já... Esse malucão morreu, velho... Nossa, eu morri também, mano... Putz... Ih, ele morreu, já era... Nossa, mano... Esse padrão do Colossal eu ainda não conheço, não, velho... Que merda, mano... Achei que ia dar boa... Pelo menos uma, mano... Mano... Entrou um cara que é level 49... Quero ver carregar igual o outro carregou... Olha aqui... Nossa, ele tá de Gojo, mano... Ih, rapaz... Nossa... Nossa, só foi... Isso não tá dando nem tempo de eu dar dano, velho... Aí, dei 600 de dano, velho... Tá doido... Deixa eu tentar ajudar aqui, né... Nossa, mano... É muito forte... Eu não sei se é o personagem... Eu não sei se é o level que ele já tá, mano... Mas é muito forte, ó... Ele vai vir aqui... Isso, ele já... Que se exploda... Que se exploda o dano... Ele tá nem aí, que se exploda o dano, velho... Level 17 do pai... Vem... Vem... Vem que o pai tá upando... Nossa, ele puxa todo... Agra todos os mob em cima dele... E tá nem aí, velho... Nossa... Vim ali também roubar, né... Pra... Mano... Eu dei 2k de dano... O cara já deu 36... Tá ligado? Tô me sentindo tipo... Um minutinho... Ai, amigão... Eu vou morrer... Nossa, ele só... Deu um soco... Um soco... Foi só isso que ele deu ali... Mano... Um soquinho, velho... Não, eu quero ver que velocidade que ele vai matar aqui o colossal... Mano... O cara é um monstro, velho... O cara... O cara é um monstro, mano... O cara é um monstro... O cara é um monstro, tio... Tá maluco, velho... Não, não, não... Deixa eu ver aqui as cartas que eu consegui... Eu acho que eu não vou ficar dando upgrade nas cartas... Porque, mano... Já já eu libero o próximo aqui, ó... Deixa eu ver aqui... Vem a asta... Você pode ver um monte de coisa... Caramba, mano... Ô, o maluco ali, velho... Me botou na mochilinha e falou... Vem passear, mano... Será que tem alguma que eu posso entrar aqui? É de alguém? Friends only, friends only... Tá bom... Vai só com seus amigos aí, ô... Pilantrinha... Ó... Nightmare... Entrei... Pão quadrado 20... Não, só... Não, meu amigo... Só eu e tu, a gente não aguenta... Ai, não... Não, só eu e tu... Não vai dar certo... Ele tá confiante, mano... Pra dar insta-coisa ali... Bom, beleza... Derrotamos aqui o primeiro... Tá, sozinha não me dá tanto dano... Beleza... Pelo menos o maluco... Ele tá... Tá ajudando, mano... Ele tá, tipo assim... Tá participativo, tá ligado? O que é isso aqui, velho? Nossa, esse enfiou ali embaixo da pedra e ficou, mano... Aqui já faz... Ô, parece que o Tatsu tem uns ataques em área bem melhor do que o do... O do nosso amigo Asta... Toma... Já dá aquela empada... Mano, ele tá tancando bem até, velho... Ele é confiante do que ele faz, hein... Seguro de si... Tá, beleza... Matou... Mano, deu um dano interessante até... O bichano aqui tá dando um dano da hora, velho... Eis a questão... Só não posso morrer aqui agora... A gente vai morrer, velho... Nossa, eu percebi que dar o dash pra trás... Pras costas deles é a melhor coisa que tem, mano... Ih, morreu... É pão de queijo... Pão quadrado... Ah, não é... Não é hardcore... Ah, eu tentando aqui não morrer, mano... Tentando me segurar ao máximo... Não tem problema eu morrer, não, mano... Não é hardcore... Não, mas eu também não vou me matar... É questão de orgulho... Aí, boa... Derrotei o encoraçado... Mano, com o tempo que vai passando... Eu vou pegando as manhas do joguinho, tá ligado... Vocês me pegaram no meio do dash... Aí é triste... Pelo menos eu revivo, mano... Tá ligado... Nossa, agora que eu vi que dá pra ver o colossal, mano... Daqui... Que doideira... Eu não tinha prestado atenção nisso, não, velho... É tipo... É uns detalhezinhos, mano... Que faz muita diferença na hora do jogo... Isso aí rodando aqui agora... É... Blade... Blade... É... Que que adianta ter anti-magia aqui agora... Se os titãs não tem magia... O negócio tá louco, velho... Toma, toma... Beleza, Mac... Mano, até que eu e ele tamo... É, se bem que nem eu falei, né, mano... Aqui não tá hardcore... Então, né... Ainda bem que meu ataque saiu... Deu pra dar 197 combo... Tome-lhe... Já foi os dois... Tá, eu não vou arredar pra tu, não, velho... Toma... Toma... Nossa, isso aqui aumenta muito o combo, velho... Pronto, pelo menos agora a gente vai pra... Pra parte final... Colossal... 10k da vida... Já... Morri... Ai, mano... Muito dano, velho... Eu dei mais dano que o maluquinho ali, velho... Ai, tô no meio do... Ah, beleza... Não dá pra passar pra lá... Tá, pelo que eu entendi... Acho que eu tenho que ficar no limite aqui... Já sai... Não, 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 não... Aí tu fez cagada... Aí, beleza... O problema é esse meu dash, mano... Essa é a minha habilidade do 2, mano... Eu tomo na zikizira, velho... Tinha que usar ela pra esquivar... Nossa, eu morri, velho... Desse daqui não teve como escapar, não... Aqui que era a oportunidade de eu pegar o meu... O meu melhor combo... O meu best... O meu best... Best in the combo... É... Só não pode marcar pra tocar... Pra jogar as habilidades, hein... Meu guerreiro... Nossa, eu tenho que usar minhas habilidades... Às vezes quando for... Ter que... Guivar alguma coisa... Aí, ó... Uau... Vou sair... Pelo menos eu dei 3k a mais de dano que o maluco ali, mano... Bom que girandinha assim com a espada, mano... Eu consigo correr bem mais rápido... Aí já era... Level 18... É... Pão quadrado... Conseguimos... Depois de ter morrido 70 milhões de vezes... Não ganhamos tanta coisa... Né... Ele até me enviou pedido de amizade... Tadinho... Mas, mano... A gente não ganhou tanta coisa... Mas foi da hora, rapaziada... Mano... Jogamos com cara... Dois carazica aí, né... Enfim, mano... Eu quero um dia 6... Cara, mano... Por isso que eu luto aqui... Mano... Eu tô juntando, né... As... As gemas pra conseguir chegar nesse objetivo... Se eu for ver aí... Estou com 745... Por mais que eu tenha gastado 300 no Asta, mano... E logo, logo... Logo, logo... A gente tá pegando o Tanjiro aí... Com as missões diárias... Família... É isso... Espero que tenham gostado... Se gostou... Like fortalece o canal... Tamo junto no próximo vídeo... A noite... Valeu... Tchau... E...